O amor é a sublimação do ser que se envolvem com as lições trazidas pelo Cristo, no desempenho da sua vida e em toda a representatividade que o faz. O amor é a vibração que cura, que perdoa, que acolhe, que alimenta, que se faz sentir seguro mediante todos os fatos que os seus olhos avistam. Misericórdia pede o Cristo para que todos nós que entendemos o teor de sua mensagem possamos nos reciclar, nos ajudar e possamos dar passos importantes para a nossa subsistência. Estando na terra, estando reencarnado, entendemos o grau de dificuldade que cada um tem, entendemos as preocupações dos irmãos em relação aos destinos do nosso amado Brasil. Mas muito mais tem Deus a oferecer aos irmãos do que a pretensa ação do mal para querer persuadir a todos nós a descrermos do potencial de amor que há nesta nação. Mesmo que as vibrações não os ajudem a entender no momento, tudo faz parte de um momento de cada um revelar-se como é. As máscaras caem a todos os instantes, mas não apenas nos meios do qual os meios de comunicação mostram, mas na intimidade de cada um, cada qual se revela como é. Diante da vibração que passa o planeta, as múltiplas vidas já vividas por cada um moldaram suas personalidades. e aqueles que não entenderam a mensagem do Cristo sucumbem pela sua falta de conhecimento.